Hoje eu estou aqui no Made City pra derrotar o novo boss daqui da cidade! Isso mesmo! Hoje eu e o Davi estamos hiper mega preparados pra enfrentar esse novo boss que eu vou te falar! Não é nada fácil, por isso, olha só, o Davi tá com a roupa da SWAT dele, eu tô com minha roupa de policial E Davi, eu e você preparamos o melhor carro da cidade! Ele tá logo atrás da gente, peraí, eu só tenho que tirar aqui esse pneu pra ele poder correr ultra mega rápido! Aham, sim! Ih, Beto, mas assim sempre não dá pra ele andar e, pera, agora o Camaro lindo e maravilhoso, eu vou andar com ele! Sim, mas é tudo uma brincadeira, o Camaro é um dos piores carros aqui porque ele é o mais lerdo! Claro que ele não é ruim assim não, vou te falar, ele é até bom se você quiser fugir rápido, só que você tem o carro mais rápido da cidade que é o verdadeiro mais rápido, então vamos utilizá-lo! É, só que depois que eu colocar esse carro eu quero falar uma coisa, Beto! Ah, o que? Olha só, cara, eu vou te falar ainda, Davi, gostei muito do seu carro, eu tive até uma ideia, eu só vou tentar ele um pouco mais rápido aqui, sabe como é, né? Vou tirar a roda dele, porque você sabe, tirando a roda do seu carro ele fica mais rápido! Para com isso, para com isso, para com isso! Beto, eu quero dizer uma coisa, olha, eu tinha gravado um vídeo aqui, todo mundo sabe, todo mundo viu aí, né, eu acho que viu, que esse carro aqui ganhou do Hyperdrive, que era o carro mais rápido da cidade, mas depois eu gravei um outro vídeo com o Robin, que o Robin conseguiu vencer com o Hyperdrive, então eu não sei o que aconteceu, mas, olha, teve uma atualização e agora eu percebi que o som do motor desse carro mudou, e não é mais o som do Hyperdrive, e sim é o som do Tracer! Ih, Davi, olha, parece então que esse carro ficou menos veloz, agora o Hyperdrive voltou a ser o mais rápido da cidade? Eu não sei não, hein? Eu acho que o Camaro é o mais rápido! Eu também acho, certeira que o Camaro é o mais rápido! Aumenta aí se você acha que o Camaro é o mais rápido, eu tô brincando, o Camaro não é o mais rápido não! É, só que aqui, hoje nós estamos aqui para enfrentar o novo boss, só que eu quero contar uma coisa aí, para ver se a galera vai querer, né? Olha, agora tem um novo carro aqui à venda, que custa 500 Zobux, ele é muito caro, e também, olha só, esse aqui é o Cybertruck! Sim, olha só, cara, é sério, esse carro é muito louco! Nossa, olha só, e você sabe, né? Ele foi anunciado na vida real e recriaram ele aqui no Made City, e ficou muito louco, olha só para as rodas dele e tudo! Sim, esse aqui é um Tesla! E ele é muito, muito rápido! Mas, se vocês quiserem, eu posso comprar ele! Se esse vídeo tiver muito like, muito comentário falando, compra Davi, compra Davi e muito like, talvez eu compre, eu vou pensar porque eu já comprei um carro de 800 Zobux, hein? Ixi! Ih, é, e depois mudaram a velocidade dele, foi bem triste, foi uma decepção! É, e também, olha só, eu não mostrei só um carro que foi adicionado, ainda foi adicionado mais um carro, que é esse aqui, deixa eu ver o nome dele, que eu esqueci o nome, é o Cybersquad! É uma segunda versão, tipo do Cybertruck, só que versão aqui motocicleta! Sim, olha, já por a roda de um carro aqui empolgado, está correndo agora, pode parar aí! Furei, furei o pneu! Ah, não, não furei não! É, mas se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo só desses dois carros, testando esses dois carros para ver se eles são rápidos mesmo, porque, olha, custa um milhão, hein? Pelo jeito é rápido, e aquele carro ali, 500 Zobux, parece super rápido! Sim, olha, dá até para ver qual é mais rápido, se é aqui o que custa um milhão do dinheiro do Benchman, com 100 Zobux! Só que, Davi, acho que vamos atrás desse negócio, né? Olha só, eu estou preparado também, eu trouxe um especial aqui, você está aqui, tá? Eu não sei o que você trouxe um especial, mas para aí logo, porque eu estou chegando na delegacia, porque tem algo especial lá! Davi, eu trouxe a minha super algema, assim eu vou chegar lá para o bote e falar, vamos para o alto, você está preso, aí ele vai poder atacar, você não vai estar preso! É, Beto, só que eu acho que ele não vai estar preso, mas vamos lá, chegamos aqui na delegacia e aí, pera, cadê o pessoal? Eu lembro que eu falei para o pessoal ficar aqui, Ixi, ah, não! Mas, Beto, fala com o pessoal aí no chat que agora a gente já pode começar a caçar as estrelas, porque o boss funciona assim, a gente tem que pegar as estrelas para a gente colocar lá no negócio do evento e depois a gente vai conseguir entrar e atacar o boss e conseguir matar o boss e conseguir o novo prêmio! Olha aqui o meu rival! Na verdade não é rival, né? O Vegeta aqui, e está entrando um monte de gente aqui, todo mundo vai ajudar, aqui um monte de inscritos também! É, Davi, mas olha, acabei de prender ali, tinha um monte de simplesmente aqui na delegacia, eu acho que estava brincando, olha o tanto de policial que tem aqui, velho! É, olha só, eu vou ficar até tirando onda aqui com os policiais, vou ficar mandando o Deve! Tá, mas, Davi, olha, vem, 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 vamos, 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 vamos até o boss! Tudo bem? Calma! Ai! Eita! Acabou eu spawner aqui o helicóptero Buzzard, espero que eu vou liberar para a galera entrar também, porque eu acho que está todo mundo tentando entrar! Olha, meu Deus, socorro! Tira essa última da mão, Beto! Olha só quanto inscrito, Beto! Tá maluco! Nossa, mas... Velho, tem... Olha, tem um inscrito aqui no nosso helicóptero, né, tem eu, você e um inscrito, e eu vi que tinha vários lá, eu acho que eles estão pegando alguma coisa para poder chegar junto com a gente! Vamos lá, com todos juntos vamos conseguir eliminar esse boss! É, Beto, só que esse boss funciona de uma maneira diferente, ele é uma estrela do mar, ele é tipo o Patrick! Ele era tão feio que todo mundo morreu! Acabou! Olha, é uma estrela, pega a estrela, pega a estrela! Meu Deus, eu não acredito que eu vou ter que enfrentar o Patrick Estrela aqui, velho! Cadê a rocha dele? Entra aí, entra aí, Beto! Vem cá, calma! A gente vai precisar conseguir cinco estrelas para conseguir acabar com esse boss! Está parecendo a TGTA cinco estrelas? É verdade, mas... Davi, e aí, cara? Cadê o boss? Ih, pera! Só falta uma estrela para acabar com o boss, ou pera? É verdade! Nós já deixaram tudo pronto aqui para a gente, velho! Que louco! Isso é perfeito! Vamos conseguir muito cedo assim! Nossa, espera, galera, Beto! Não coloca aí na estrela! Vamos esperar o pessoal chegar aqui, porque tem um cara chegando de helicóptero! Chegou! Pode colocar a estrela! Coloquei! Agora, olha só para isso! Velho! Agora chegou a hora! Agora chegou a grande hora! Davi, corre para algum lugar seguro! Vamos lá! Olha só essa boneca aqui! Eu vi essa música no Bob Esponja naquele episódio muito louco! Beto, olha só essa estrela! Olha, eu vou te dar uma dica! Você não atira nela agora, porque só dá para atirar, acertar ela! Quando? Ela, quando soube a bolha dela! Então, já vai aí! Toma cuidado! Ai, meu Deus! Ah, coisa amarela! Essa coisa amarela dá dano na gente! Eu morri, Davi! Eu fui atacado! Eu não consegui fugir a tempo! Eu estou triste! Calma, é que eu estou vivo! O que importa é que eu estou vivo! E o que importa é que eu tenho que ganhar e eu mostrar esse prêmio para a galera! Ai, vai! Aceita! 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 Eu vou chamar o Lula Molusco, Davi, para tocar a clarineta dele! Eu quero ver se vai continuar tocando essa música! Eu duvido! Esses espinhos são impossíveis, quase impossíveis de desviar! E é muito difícil! E essa estrela ainda fica com essa bolha! Ai, ela está enterrando! Está sendo enterrada! Vai, Davi! Você tem que vencer! Mas é muito bom! Porque a música que toca é a mesma quando as águas-vivas vão na casa do Bob Esponja e fazem a maior festa! Meu Deus! Que loucura! Totalmente loucura, meu Deus! Essa coisa aqui que essa bolha está fazendo se estrela! É o Patrick aqui? Sei lá quem é! Meu Deus! Está enterrando tudo! Para quem está entendendo! Tem o Patrick aí e também na parte de fora! Eu não sei se você percebeu, mas parece que tem o Netuno! É verdade! É verdade! Olha, então, realmente, parece que o Bob Esponja veio dar um passeio no Mid-City! É, ele veio aqui dar um passeio! Na verdade, é o Patrick, né? É, o Patrick, o Netuno e está tocando simplesmente a música lá que estava tocando das águas-vivas que colocaram para tocar na casa do Bob Esponja! É, está muito difícil aqui! Só tem um cara comigo, mas a gente está conseguindo aguentar quase que o espinho veio em mim! Ah, Davi, que triste! Eu queria muito poder entrar para voltar para te ajudar aí, só que não dá! Eu estou vendo que tem várias pessoas aqui também querendo entrar, só que não dá! É, está difícil aqui! E caraca, meu Deus! Mas também eu só quero agradecer a todo mundo aí que contou com a nossa ajuda, né? Quis participar aí do desafio e já deixou quase tudo pronto para a gente já! Só faltava uma estrela! Sim, só que Davi, aí como está a vida do Patrick? Você está quase derrotando? Não, cara! Até que ele é muito forte! Então ferrou! Eu acho que não vamos conseguir derrotar o Bob Esponja! Tem dois heróis aqui na parte de fora e chegou mais um policial! Olha, se esses aqui tivessem dentro também ia ser perfeito! Beto, fala a verdade, até que está fácil, só que o que demora mesmo é que o boss, ele demora muito! Meu Deus, socorro! Ai, eu vou cair! Eu vou cair! Ah, eu consegui! Ufa! Nossa, agora de pouco! Está muito fácil! Aí passa um segundo, você quase morre! Nossa, Beto! Eu quase morri no coração, na verdade, na vida real! Ah! Corre! Tem que ficar tranquilo! É, nossa, até que está de boa, mas eu não vou ficar falando tanto... Ah, não! O meu amigo morreu! Droga, Davi, sério! Eu não sei se você vai conseguir derrotar esse boss! Tenta, tenta, porque eu tenho que saber o que acontece quando ele é derrotado! Beto, até que eu estou conseguindo! Eu acho que vai demorar muito, muito mesmo! Será que se eu chamar o Bob Esponja, o Patrick não fica nervoso desse jeito? É, eu não sei! Mas, ah, ele fica jogando essa bolha! É horrível quando ele joga essa bolha, que é muito difícil! Porque antes eu já estava tentando enfrentar ele, só que ele era impossível! Mas agora eu vou enfrentar e vencer ele nesse vídeo aqui ainda! Beto, eu já estou voltando! Pelo jeito, só falta uma estrela! E eu já estou aqui, hein? Já estou voltando! Já estou chegando! Eu só estou esperando a galera chegar! Davi, eu já vou para o meio então! Se você está com a estrela, eu já vou ficar no meio! Tudo bem, todo mundo está aqui! Eu estou até aqui, ó! Com a Minigun! Então vamos lá! Calma, vamos esperar todo mundo! Mas, Davi, olha! Está faltando uma estrela ali em dois lados, parece! Mas tem um cara que está com a estrela e tem outro que está com a estrela! Então vem cá, Beto, que eu também estou com a estrela! Tá, tá! Vai, vai! Coloca a sua aí no meio! Um, três! É dois! É um! E vamos lá! E agora só falta mais um cara aqui, que está aqui! É, falta um que está faltando aquela parte! Eu vou falar para ele lá, velho! Vem, Beto! Vem, Beto! Vai subir! Vem, vem, vem! Corre! Já estou aqui, já estou aqui! Calma, fica tranquilo! Ufa! Que bom que você chegou! Agora eu já estou preparado aqui com a Super Ultra Mega Power Minigun! É, olha só! A estrela está chegando, a estrela cadente! Está chegando! Meu Deus! Já começou a atacar, coitado do Vedita, que já está atacando o Vedita! Olha só, ele está malucão, eita! Vai! Aqui, eita, a estrela rosa! Ela está atacando esses espinhos rosa, só que ela não vai conseguir acabar comigo! Eita, coitado do cara ali, James! Eita! Calma, calma, calma! Vai! Eu estou atirando com tudo com a minha Minigun! Vai, Beto! Eu já estou carregando aqui a minha Minigun para eu atirar nessa estrela do mar aí! Não, você não vai atacar a mão de mim, não! Oh, meu Deus! Meu Deus! Ai, é muito difícil! Calma! Por que ela não dorme? Dorme, estrela! Dorme, por favor! Meu Deus, Patrick, por favor! Eu gosto muito de você! Eu sou muito novo para morrer! Vem, Beto! Vem para o meio! Vem para o meio! Beto, você chegou a tempo! Não acredito! Nossa! Ai, ai, ai! Está voltando, está voltando, está voltando! Meu Deus! É muita coisa para fazer! Eita! Eita! Calma! Ela não dorme! Ela não dorme! Ela não dorme! Gente, o Patrick usou o poder que foi para o Beto, né? Fez efeito que era para o Beto ficar mudo! Mas, finalmente, agora ele está dormindo aqui, ele está deixando aqui uma brecha para a gente conseguir atacar ele! Só que, coitado do meu amigo Beto, ele não vai poder falar de novo! Mas eu espero que quando acabe esse desafio, ele volte a falar! Então, vamos lá! Essa estrela cadente aqui, ver... rosa, ela nunca morre! É invencível, meu Deus! Parece até um evento da galinha! E o evento passado... Uh! Uh! Ela quase me matou! Ela quase me matou! Meu Deus! Meu Deus! Ai, que bom que ela está atacando ali o pessoal! Ai, agora eu estou vivo! Eu estou vivo! Recarrega a vida! Ela está recarregando! Que bom! Uh! Corre, Davi! Essas bolhas! Eu odeio essas bolhas! Eu odeio essas bolhas! Eu odeio! Ai, meu Deus! Agora está jogando espinho! Calma! Agora eu já estou decorando! Já estou sabendo escapar ali! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Essa estrela pula, hein? Agora... Ai, ela deixou! Agora vai... Eu não estou conseguindo, Beto! Para mim, você me parece um robô que trava tudo! Meu Deus! Essa estrela... Ela é do mal mesmo, hein? Ela, pelo jeito, deixa as pessoas robotizadas! É! Realmente! Beto! A gente já está conseguindo! Espera! Eu esqueci que o Beto não pode falar! Mas então... Eu vou tentar acabar com esse bicho por você, amigo! Ela não vai deixar você mundo para sempre assim! Você consegue! Eu sei que você consegue! Ela já está cuspindo bolha! Eu acho que a próxima vez que dá para a gente dar dano nela... Vai ser a última vida dela, eu acho, né? Tomara! Eu espero! Bora! Vamos acabar com esse bicho! Eu quero ganhar logo esse prêmio! Não! Se não tiver prêmio... Ih! Eu vou ficar muito bravo! Eu vou ficar muito bravo! Ah! Agora vou ter que esperar! Só falta mais um tantinho! É só um pouquinho! Beto! Ah, ufa! Eu pensei que ele morreu! Então, eu acho que o Beto vai conseguir ganhar esse prêmio! E eu também! Finalmente, né? Vamos lá! Nossa! E pessoal! Só quero contar uma coisa! Isso aqui já demorou quase uma hora! A gente está aqui quase uma hora! É sério! Eu juro! Eu juro! Ai, meu Deus! Ela está conseguindo fazer esse negócio! Atira! Vai! A gente vai conseguir! Não! Não pode ser! Não pode ser! É letra! Não! Ah! Ah, meu Deus! Eu consegui um barco invisível! O quê? Meu Deus! Não pode ser! Não pode ser! Eu consegui um barco invisível! Beto! Beto! O cara está emocionado! Beto, você mandou falar! Conseguimos! Conseguimos! Você voltou a falar, cara! Você está falando! Eu quero agradecer a todos, cara! É sério! Eu estou chorando, mano! É sério! Eu estou chorando aqui! Porque eu também estou chorando um pouco de raiva! Porque eu estava demorando um monte lá! E muito obrigado, James! Você ajudou muito a gente! Você ajudou muito naquela parte que... Daquela parte lá do que quando conversava com os pibolhas! Porque sempre que eu conversava com os pibolhas! Mas, cara! Eu estou muito feliz! E agora é hora de testar o novo boss! Pessoal, isso aqui demorou uma hora quase! Não é, Beto? Davi, simplesmente... Demorou muito! Mas agora eu quero ver o prêmio que eu recebi! Eu também! Eu não acredito nisso! É um barco invisível! Olha só! Vamos ver! Caraca! Cadê o barco invisível? Deixa eu... Pera! Deixa eu spawnar aqui! Eu spawnei aqui! Mas cadê o barco? Eu não estou achando o barco pé! É invisível, então! Esse é um grande problema! Pronto! Eu achei o barco aqui! E aí, Beto? Eu não consegui achar o meu, não! Calma! Você vai ter que colocar o seu... Você vai ver a luz do seu... Vai! Coloca o seu aí! Calma, calma! Eu tive uma ideia! Eu vou colocar, por exemplo, ó... Coloquei minha moto aqui... E agora eu vou... Não, não, não! Eu tive outra ideia! Eu já sei o que eu vou fazer, ó! Coloquei meu carro! Agora eu vou pôr aqui o barco! Vai! Eu vou falar que o barco está aqui, ó! Aqui é o banco motorista! Ih! Cadê o seu barco? Eu acho que ele não está aqui! Eu acho que ele deve estar ali, Beto! Ali, ó! Davi, eu não acredito! Eu não vou encontrar, velho! Esse é o problema! Ele é invisível de verdade! Beto, olha! É um barco! Tipo o barco do GTA lá! Eu lembro! Isso aqui é um barco que anda na terra! E anda no mar! Que incrível! Pera! Ele anda no mar? Mas, pera! O nome dele é Barco Invisível! Mas ele não anda no mar? Então isso aqui não é um barco ou é um barco? Eu não estou entendendo! Eu não entendi! Eu não sei! Mas como você achou a porta, velho? Eu não encontro! Eu vou chorar agora! Eu vou chorar! Estou muito triste! Eu não encontro a porta! Beto, olha! O carro! Ó! Se liga! Olha para mim! Olha para mim! Está olhando para mim? Olha! Sim! Eu coloquei o carro! Agora eu vou colocar esse carro que ele vai explorar na minha frente! Agora eu vou procurar aqui! Achei o passageiro! E você está dirigindo! Está vendo? Eu peguei o seu porque simplesmente eu não estava encontrando o meu! Então eu tenho o mesmo carro que você! Eu posso pilotar! Meu Deus! Cara, é bizarro! Vamos dar água agora! Eu estava falando que é barco! Quero testar isso! É verdade! Ih, não é barco de verdade! Eu não acredito! Eu ainda tenho que fazer o último teste! Eu vou colocar o barco aqui! Ih, não é barco de água! Não é um barco! Mas olha! Não importa! É isso que eu queria mesmo! Eu queria um carro! Eu estava precisando aqui! Eu vou te falar! A crítica à situação para o meu lado da vir questão de carro! Beto, eu só quero te dizer uma coisa! Parabéns para você! Parabéns! Você conseguiu! Nossa, todo mundo gosta! Costumava te chamar de noob, né? Todo mundo costumava! Mas agora... Eu já vi o Superfíde de 100 minutos! É, você era o pior! Mas agora... Eu percebi que quando você jogou esse evento... O evento era quase impossível! Você conseguiu jogar muito bem, cara! Você foi muito bem! Então eu acho que você não é mais o pior jogador do Made City! E sim, eu acho que você já está quase virando um Pro! Ah, eu queria meu título de volta de pior jogador! Agora eu não tenho título de nada! É, agora o título vai virar o título de Pro! E... Eu esqueci de contar uma coisa, né? No começo do vídeo eu esqueci de contar! Mas olha só! Aqui também tem essa nova grama agora, né? Porque essa grama agora está muito louca! Porque olha! Essa grama se mexe! Calma! Olha! Ela fica se mexendo! É muito louco! E também, finalmente! A gente conseguiu! Obrigado a todos aí que participaram do evento! Todos os inscritos aí! Obrigado a todos! E obrigado ao James também! Esse aqui que está me ajudando muito! Ih! Finalmente eu consegui! Eu já estou tão cansado que já está até de noite! Olha só! Foi esse o vídeo, pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado! Ih! Demorou muito! Obrigado!